Que é uma equipa que venceu os últimos quatro jogos, o pior que conseguiu foram empates na segunda volta. Ou seja, é uma equipa que vem, como eu fiz a menção, motivada para este embate e até é uma equipa que pratica um excelente da defesa do Faroviar, porque se não aparece Maré, era uma jogada potencialmente perigosa para o Bahia de Pébar. Olha o Bahia, o Goulam, bem jogado. Ainda o Goulam pode ir para o remate e golo! Grande golo marcado por Goulam, olha o Bahia de Pemba na frente do marcador. Ali os seus companheiros, veja o remate, o remate, o germano esforçou-se a ser um grande golo. Ali a bola tocada para Goulam, entrada grande área, o germano ainda toca na bola, mas é o remate muito bem colocado, mas o passo também extraordinário e pôs 1-0. Olha o Bahia, vai descer.